Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Não creio Num Cristo Orquido Com corpo Ferido Sem poder Me olhar Não creio Num Cristo Esculpido Com gesto ferido Que Não pode escutar Eu creio Num Cristo bem vivo Que deu sua vida Só pra nos salvar Eu creio No seu sacrifício Morreu numa cruz Mas lá não está Eu creio Nas suas promessas E sei que um dia Ele vem nos buscar Eu creio que só Ele salva Mas pra conhecê-lo É preciso aceitar Eu creio Não creio Num Cristo calado Um Cristo Um Cristo ornado No mais puro metal Eu creio Eu creio Eu creio Num Cristo Eu creio Mas lá não está Eu creio Nas suas promessas E sei que um dia Ele vem nos buscar Ele vem nos buscar Eu creio Que só Ele salva Mas pra conhecê-lo É preciso aceitar Eu creio Eu creio Eu creio Mas para conhecê-lo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Só